Fred Silveira agora está acompanhando outro caso em que um homem foi preso lá no nordeste do Brasil porque teria praticado um crime aqui em Goiás. Esse homem que foi preso, ele seria um agiota. É isso, Fred Silveira, boa tarde pra você. Boa tarde, Holuares, boa tarde pra você que nos acompanha exatamente. Esse crime aconteceu em 2021 e esse homem que foi preso, ele estava lá no estado vivendo uma vida tranquila, se dizendo empresário. Um crime que já há muito tempo aconteceu aqui na capital, ele foi embora pra o estado da Paraíba e lá estava vivendo tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Só que a polícia continuava trabalhando pra localizar esse criminoso que acabou preso. O delegado aqui é ao meu lado pra gente conversar sobre isso. Doutor, qual que teria sido a motivação? Ele chegou a contar que ele teria emprestado esse dinheiro pra alguém, qual que foi o valor? Isso, a polícia civil do estado de Goiás, através da LAC de homicídios, em ação conjunto com a polícia civil do estado da Paraíba, deu cumprimento a esse mandato de prisão preventiva por esse crime de homicídio praticado em 8 de fevereiro de 2021. A vítima foi morta por facadas e ela tinha uma dívida financeira com o autor e relacionada aí possivelmente com a agiotagem. Agora, delegado, ele inclusive vinha ameaçando aí algumas testemunhas, né? A polícia já tinha descoberto então que ele estava colocando algumas testemunhas aí numa situação complicada. Isso, a partir das diligências realizadas, ele ficou sabendo aí que estava chegando próximo dele e assim algumas testemunhas foram aí ameaçadas e assim foi representada por sua prisão preventiva sendo cumprida aí no dia 25. Os agentes saíram de Goiânia pra ir até o estado da Paraíba pra fazer, efetuar essa prisão. Ao chegar lá, a delegada da polícia percebeu que ele levava aquela vida tranquila. Tipo assim, sou empresário, idoneidade tranquila, tô aqui trabalhando, ganhando meu dinheiro, ficou surpreso na hora da prisão, nem lembrava do que fez. Exatamente, a polícia viu, né? Levou a equipe até lá, mandou o tourou, né? Foi investigado, realizou sua prisão e ele estava levando uma vida tranquila como se nada tivesse acontecido. Porém, agora tá preso e vai ser responsável pelo crime praticado. Agora, delegado, essa vítima, ela tinha um relacionamento com esse suspeito? Eles eram amigos, conhecidos? Foi a primeira vez que essa vítima pegou dinheiro com esse agiota? Os familiares não sabem dizer se eram muitos próximos, porém, tinha um lado ali financeiro. Então, foi investigado essa situação e naquele dia, dia 8 de fevereiro, então, teve uma discussão pela cobrança dessa dívida, na qual culminou na morte da vítima. Delegado, isso prova naturalmente que a polícia não para de trabalhar, né? A gente tá falando de um crime de 2021, de lá pra cá a polícia fazendo essas investigações, porque tem uma dificuldade quando geralmente comete esse tipo de crime, os suspeitos, a primeira coisa que faz é sair do Estado. Exatamente. Apesar do prazo, do tempo aí, que foi o homicídio, todos os crimes aqui, as investigações continuam e todos que praticaram crime serão responsabilizados e apresentados aí pro prejuiciário. Olha, Olhar, isso aí é aquela história que nós já mostramos aqui, né? O cara comete um crime aqui, cometeu um homicídio aqui em virtude desses 15 mil reais que a vítima havia pego com ele, não tava conseguindo receber. Em 2021, então, decidiu tirar a vida dessa vítima, foi embora pro estado da Paraíba, tava vivendo lá na maior tranquilidade, se dizendo empresário na cidade, e aí acabou sendo preso e agora vai responder por esse crime. Agora, teria outras vítimas, já que ele seria agiota, certamente tinham várias pessoas devendo pra ele. Tem outras vítimas, a polícia conseguiu chegar até outras pessoas também que estariam sendo ameaçadas por ele, ou Fred? Doutor, Olhar, você quer saber se, nesse caso, as investigações apontaram que existiam outras vítimas também desse suspeito que deviam dinheiro pra ele, que eram ameaçadas, foi a primeira vez, ele já tinha crimes? O autorei, ele não tinha passagem criminal e ainda as investigações continuam pra identificar outras vítimas. Ainda não tem outras vítimas identificadas. Por enquanto não. Agora, delegado, um detalhe que chama muita atenção nesse caso, ele trabalhava especificamente com isso lá na Paraíba. Ele tava trabalhando com isso ainda, emprestando dinheiro? As investigações agora continuam pra tentar identificar se realmente ainda ele tava fazendo essa prática. lá também, no começo, ele foi pra ele, ele trabalhava de Uber, então, isso foi, já foi, a própria prisão dele, ele confessou a prática do crime e também falou o valor da dívida, bem como aí tava trabalhando agora de motorista aplicativo. Então, agora as investigações continuam, né, com mais aí oitivas, diligência, pra finalizar esse caso. Ele já chegou no estado de Goiás? Ainda não, tava esperando a atração judicial, aí logo que for deferida, ele vai ser recambiado aqui pro estado. Ok. O Loares. Obrigado, Fred, parabéns à polícia. O camarada pratica crimes aqui e fala, ah, eu vou mudar de estado, a polícia nunca mais vai me encontrar. Pelo contrário, né, as polícias estão se comunicando muito, as polícias de um estado com o outro, se comunicando muito e facilita essas prisões também. Parabéns às polícias de Goiás e da Paraíba que conseguiram colocar a mão nesse camarada. Obrigado, viu, Fred. Obrigado, Fred.